A tempestade que chega é da dor dos meus olhos Castanhos, então me abraça a morte Me diz mais uma vez que já estão se estrangem de tudo Vemos nosso próprio Deus Vemos nosso próprio Deus Vemos nosso próprio Deus A tempestade que está se estrangem de tudo Vemos nosso próprio Deus Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens